O Céu Brilha Uma linda estrela Que ilumina a escuridão Quem sabe se ela trará um dia Mais amor faz ao coração Alice, Alice, volta aqui! Ah, deixa o Dalva! Alice, mocinha, eu quero falar com você! Pode ir, Dalva. Nós temos que ter uma conversa muito séria, mocinha. Mãe, o que foi que eu fiz dessa vez? Você mentiu pra mim! Quando? Não se faça de boba! Você disse pra sua avó que tava passando mal hoje pra ela te pegar mais cedo na escola? Mas mãe, eu tava passando mal de verdade! Ah, tem mais uma coisa, filha minha não joga futebol! Eu gosto de jogar futebol! Você prestou atenção no filha minha não joga futebol? A mesma atenção que você presta em mim! Nenhuma! Você nunca tá em casa, mãe, nunca tem tempo pra mim! Você tá de castigo! Faz tempo! Olha o respeito, Alice! Você não me ouve? E você também não! Mas como eu sou sua mãe, quem manda aqui sou eu! Já pro quarto, agora! Mãe, me escuta! Eu não sou mais um bebê! Será que dá pra prestar atenção no que eu tô falando? Ah, bom! Pode falar! Você não era assim! Desde que papai morreu, parece que você tem medo que alguma coisa de ruim aconteça comigo! Que eu não volte mais pra casa quando papai não voltou! Eu também sinto falta dele! Todos os dias, mãe! Mas você precisa esquecer papai e ser feliz! Eu te amo, minha filha! Eu te amo, minha filha! Eu te amo, minha filha! Eu tô tentando te empregiando! I te amo, minha filha!